Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um assunto bem legal, vou compartilhar com vocês 5 coisas que deixam o nosso look deselegante, que passam a imagem deselegante. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês, antes da gente começar esse bate-papo aqui no canal sobre essas 5 coisas que não nos favorecem tanto assim, que são as coisas mequetrefe, sabe? Que a gente faz, que a gente fazia, que a gente faz, que deixam o look mequetrefe, que deixam o look deselegante. Eu vou pedir pra você se inscrever no canal embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. Se inscrever no canal, gente, é super simples, é só você clicar nesse botão vermelho que tem embaixo, escrito inscrever-se, clica nesse botão e você já está inscrito no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais e deixa o seu gostei embaixo também pra mim. E comenta aqui abaixo também se vocês concordam, se vocês fazem, se vocês faziam e outras dicas também de coisas que a gente faz que deixam o look deselegante, que deixam o look mequetrefe. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que a gente faz ou fazia, eu não faço mais, mas já fiz muito, já errei muito, é usar o sutiã aparecendo. Usar o sutiã aparecendo, gente, deixa o look muito deselegante, muito mequetrefe. Usar o sutiã aparecendo e de outra cor da roupa, pior ainda, aí piorou mesmo. Usar ele aparecendo de acordo com a roupa já é deselegante e usar ele de outra cor piorou. Então a gente tem que procurar usar o sutiã de acordo com a roupa que a gente está usando. Então tem alguns exemplos que eu vou deixar aqui de sutiãs ideais pra cada tipo de roupa. Então se você está com decote, se usar o sutiã de acordo com decote nas costas ou na frente, então o sutiã aparecendo não é legal, não é elegante. A segunda coisa que deixa o nosso look deselegante é usar a calça leg branca, com a calcinha aparecendo. Nossa, gente, é muito deselegante, é muito, muito, muito deselegante mesmo. Então usar a calça leg, calça branca, mas principalmente a calça leg, com a cor de... A calça na calcinha, nossa, é muito, muito feio, é muito mequetrefe. Não agrega em nada na nossa imagem de elegante, não agrega em nada. Então é muito feio, eu acho muito feio e é deselegante mesmo. Então se você gosta de leg branca, procura uma leg com tecido melhor que não apareça a calcinha e usar também a calcinha com a cor nude, né, a cor da pele, pra que ela não fique aparecendo, pra que ela não chegue a primeiro que você. E quando você for usar também calça branca, calça normal branca de tecido, tecido jeans ou tecido, vários tecidos e outros tecidos, também sempre escolha calcinhas nude que não apareçam, que não marquem no cor. A terceira coisa que eu vou falar aqui com vocês que deixam nosso look deselegante é usar roupa folgada demais, roupa que não é a sua numeração. Então quando você usa uma roupa que não é a sua numeração, que é muito folgada, ela passa uma imagem de desleixo, sabe? Passa uma imagem, ou então passa essa imagem de desleixo e pode ainda passar uma imagem que você não quer, pode passar uma imagem que você tá mais gorda, mais cheia, sendo que você não está. Então usar sempre uma roupa adequada do tamanho do seu corpo mesmo. A quarta coisa que vem de encontro com a terceira é usar roupa apertada demais, é uma calça muito apertada, parece que você foi embalada a vaco, sabe? Então também deixa o look deselegante, parece que aquela não é a sua calça, não é o seu número, então não é muito elegante, também não faz tão bem pra saúde assim. E também não deixa, não agregue nada. Então o correto mesmo é você usar uma numeração sua, que é sua mesmo. Muitas vezes a gente fica usando, ah, a gente vai emagrecer, vou esperar pra emagrecer, e às vezes acaba não emagrecendo e acaba ficando usando uma roupa muito apertada. Então o ideal é a gente usar a roupa de acordo com a nossa numeração mesmo. Então roupa apertada demais também, tanto em cima quanto embaixo, não é elegante. E a quinta coisa que eu vou compartilhar com vocês aqui é usar um look ou uma roupa que não é de acordo com a ocasião que você vai com aquele look. Você tá, por exemplo, você vai num lugar social, vai num evento, e você tá numa roupa que não é de acordo com aquele evento. Então isso deixa o look super deselegante. Você não está de acordo com a ocasião. Então você usar uma roupa que não está de acordo com a ocasião também deixa você deselegante. Você tá meio que indo na contramão, sabe? Não é legal. E a dica, a sexta coisa, que é a sexta coisa bônus, eu falei que era cinco coisas, mas tem uma sexta também, mas essa fica como bônus aqui. É você usar uma roupa que não é de acordo com o seu estilo pessoal. Quando você usa uma roupa, um look, que não é de acordo com o seu estilo pessoal, também fica deselegante porque você não vai se sentir bem. Você não vai se sentir você ali. Porque cada um, muitas vezes a gente pode falar, ah, eu não tenho estilo, mas todo mundo tem um estilo. E o estilo de acordo com a ocasião e de acordo com a nossa realidade de vida. Se você não está de acordo com esse estilo e com a ocasião e nem com a sua realidade de vida, o look fica deselegante também porque você, meio que você mesmo, não está dentro daquele contexto. Não tá condizendo com a verdade que você quer passar, com a mensagem que você quer passar e com o que você é mesmo. Aí aqui a frase final que eu quero deixar aqui pra vocês é que muitas coisas a gente vê bonita, muitas coisas a gente vê, ah, que legal nos outros, mas muitas coisas não são pra mim. É bonito, é legal, é elegante no outro, mas às vezes pra mim não é bonito, não é legal, não condiz com a minha personalidade. Então é isso, gente, o vídeo de hoje. E essas dicas básicas, meio que um bate-papo, meio que uma reflexão também pra gente pensar aqui, né, no nosso dia de hoje, como que eu estou me vestindo, cor, se eu estou cometendo alguns desses erros, muitas vezes pode estar prejudicando a nossa imagem. A gente pode achar que é besteira, mas não é. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo, comenta aqui abaixo o que você achou. Fiquem todos com Deus, um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau.